O que o amor é como fogo Se rompe a chama Não há mais remédio Não há mais remédio Foi por amor E ela, iô, 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 iô Se amasiou com a tal solidão do lugar Foi por amor E ela, iô, 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 iô Só pegou nas noites de sonho gozar Foi por amor Foi por amor E ela, iô, 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 iô Só ficou só Foi por amor E ela, iô, 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 iô Música Música Não virá não, ele virá não, não virá Foi no altar Música Era um lugar, era Iô, 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 Iô Salvador Maria de Antônio e Pilar Era um lugar, era Iô, Iô, Iô Seixo que gastou de tanto esperar Só vai gritar, Louca a gritar, Esquecer, Quem há de esquecer, O som dessa tarde. Só vai gritar, Coló, Pert timo ós, V rechercheba con papel, O renfort, Turma din ela. Obrigado.